Vou fazer uma coisa assim, vou tocar uma música que ninguém nunca ouviu antes, ok? Só ouviram o que a gente tocou na semana passada, mas é uma música nova. Então não tem uma versão assim, não tem uma versão assim, né? Essa aqui vai ser a versão extra pra você. Essa parte eu quero viver, pra você acabar, que na hora em que o dia nascer, eu quero te encontrar. E a gente corre pelas ruas, a gente foge da polícia, que hoje pra todo mundo ver. Mas na hora em que a gente pensar, eu preciso parar, pra lembrar. Vou lembrar e dizer que você é lindo pra mim, eu vou lembrar. E a todo mundo ver, enquanto você, enquanto você, enquanto você, enquanto você, enquanto você. E o que eu quero viver, que hoje na hora em que o dia nascer, eu vou ser acabado. E na hora em que o dia nascer Eu quero te encontrar Pra gente viver E a gente corre pelas ruas E a gente foge da polícia E eu posto pra todo mundo Mas hoje a gente pensar Eu preciso mais Pra lembrar Lembrar E dizer Que você É muito importante pra mim Eu vou lembrar Pra todo mundo Enquanto você Enquanto você É muito importante pra mim Eu vou lembrar E dizer Que você É muito importante pra mim Eu vou lembrar Pra todo mundo Enquanto você Enquanto você Eu vou lembrar Eu vou lembrar Eu vou lembrar E aí